Quando você fez 18 anos, lembra? Você quis dar uma festa e eu estava passando uma situação muito difícil naquela época. E eu pedi a você que adiássemos a festa para os seus 21 anos e você disse que não, gritou, espermiou, esbravejou. Enfim, você disse que todas as suas amigas davam festas quando completavam 18 anos. Você me deixou numa situação muito constrangedora, Dóris e com vergonha de não poder te atender naquele momento. Você sabe o que a sua avó e o seu avô fizeram? Eles foram no banco. Eles tiraram todo o dinheiro das economias que eles tinham guardado durante anos e colocaram na minha mão. Não foi nenhuma fortuna, mas foi o que permitiu você alugar o salão, contratar o buffet e dar aquela festa linda que você deu. Você nunca soube disso, minha filha. E jamais saberia, não fosse a intolerância e a incompreensão para com os meus velhos pais. É uma forma de pagarem o que recebem aqui, né? Dentro dessa casa. Amor não tem preço, Dóris. Pelo menos não o amor entre pais e filhos. Eles têm nos ajudado muito. Muito. Nos ajudaram e continuam. Nos ajudando. Eles pagam. Muita consulta de médico para todos nós aqui dentro. Muita conta de farmácia. Sem eu pedir nada. Eu nunca precisei pedir nada. Eles se oferecem e colocam o dinheiro na minha mão. e nem sempre eu pude pagar. E com isso eu continuo permanentemente, como todo filho, em débito com meu pai. Você me falou outro dia que a sua mãe te contou que eu pedi para ela abortar quando estava grávida de você de duas ou três semanas. foi verdade. Tudo que a sua mãe falou foi verdade. mas o que eu quero que você entenda Dóris, o que eu quero que você compreenda é que quando sua mãe engravidou eu estava na mais completa penúria. Eu tinha perdido tudo. Tudo. Eu só não perdi esse apartamento porque a Lorena aqui em cima me emprestou o dinheiro. Foi ela. Porque se ela não tivesse me emprestado nós teríamos perdido esse teto. Eu não devo mais nada. Eu já paguei tudo. Durante anos eu paguei tudo. Todo o dinheiro que ela me emprestou naquele momento dramático da minha vida. porque se não fosse isso nós estaríamos lá na rua. E eu pensei meu Deus como eu posso ter um filho nessa hora nesse momento da minha vida. Não. Não. Esse não é o melhor momento. Podemos deixar para mais tarde. E aí eu pedi para sua mãe para que ela tirasse mas ela resistiu. Graças a Deus filha. Graças a Deus. De lá para cá a gente vem tocando a vida da gente com todas as dificuldades que a vida traz. Mas a gente vai vai tocando a vida. a sua escolha eu nunca paguei porque a Lorena novamente te deu a bolsa de estudos que ela dá hoje para o Carlinhos. O que eu quero que você entenda agora isso é que a gente precisa de amigos precisa de vizinhos a gente precisa da compaixão e da caridade dos outros. Eu acho que se você entender isso você vai ser mais tolerante e um pouco mais amorosa com seus avós e vai perceber que eles ocupam o seu quarto porque eu quero que eles fiquem aqui morando comigo perto de mim para sempre. para sempre.